Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, um vídeo difícil de fazer, porque qualquer argumentação que você apresenta pode ser jogada assim contra você e você ser processado e até pegar a cadeia. É o caso de uma senhorinha que podia ser a sua mãe, podia ser sua avó, literalmente. Ela tem um salão de beleza, né? Eu acho que ela faz unhas. Esse caso tá ganhando grande repercussão. Eu inclusive vi em outro canal do YouTube, que eu até gostava, mas hoje já era, né? A partir de hoje. Mas essa senhorinha, ela foi vítima das novas leis que estão aí, do entendimento do Supremo. Ela é especializada em unhas de mulher. A unha de um homem é diferente da de uma mulher. A minha unha é mais dura do que a da minha esposa. Isso é fato, isso é uma coisa biológica. Mas o STF entendeu que não, que não é assim não, que se a pessoa diz que é mulher, tem que ser entendido assim. Aí eu pergunto a você como fica no caso onde um homem, né, que se sente uma mulher, quer usar o serviço de alguém que faz depilação feminina. Olha, a gente faz depilação feminina, ok. Mas eu me sinto uma mulher, não tem um órgão feminino, mas eu quero que vocês façam a depilação em mim. Se a empresa se recusar, o profissional se recusar, uma senhorinha como essa que você vai ver, sofre de diabetes, tem problema de vista, né? Se ela diz, olha, eu não vou fazer porque eu não estudei pra isso e eu não tenho equipamento pra isso. Ela será processada e vai perder 10 mil reais, como foi o caso dessa senhora. Eu primeiro vou mostrar a você o rapaz indo lá, revoltado, filmou a cara de todo mundo, debochou, levou essa filmagem pra justiça, ganhou na primeira e segunda instância. É revoltante, família, e deixa bem claro aqui que a gente não quer atacar a opção de ninguém. Muito pelo contrário, a gente respeita. Se fosse um restaurante, né, que sentou lá, um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, e o cara não quis servir a comida, eu até entenderia. Agora, um serviço que é exclusivo pra um tipo biológico de pessoa e você exigir e a justiça dá razão, é por isso que eu digo a vocês, meus irmãos, que a gente tem que parar pra entender. Deixar bem claro, mais uma vez, o nosso respeito. A gente tem um monte de gente assim no nosso canal, é bem-vindo, fazem parte desse canal. A gente ama do mesmo jeito. Agora, o que tá acontecendo aí, meus irmãos? É uma forçação de barra que só prejudica muito mais os nossos irmãos. Não ajuda, ela prejudica. Primeiro vejo o vídeo do cara em seguida, eu volto, a gente comenta e vamos ver o vídeo do tribunal. Vamos lá. Atendem mulheres cisgêneros. Eles não quiseram me atender porque eu quis vir aqui fazer a minha unha e falaram que não me atendem aqui porque, segundo essas pessoas, eu não sou uma mulher. Realmente, eu não sou uma mulher e também não sou um homem. Essa mulher ali, tá vendo? Essa daí, sorrindo. Essa pessoa super agradável. Ela fez muita questão de deixar bem claro isso pra mim. E aí eu quero mostrar isso aqui pra que fique bem claro que esse lugar, esse eterno feminino instituto de beleza, é um lugar que não aceita pessoas transgêneros. Bom, então essa é a denúncia dele. Ele não conseguiu ser atendido. Gravou esse vídeo e mandou pra justiça. Ganhou na primeira e segunda instância. Eu quero que você veja agora a senhora explicando justamente o que eu falei pra vocês. O alicate de unha que ela tem, os instrumentos que ela tem, é pra fazer unha de mulher. Além disso, meus irmãos, a presença de um homem ali, biologicamente homem, o que é que implica isso? Vou explicar pra você agora. A mulher, quando vai fazer esse tipo de serviço, ela às vezes tem que ficar com a perna pra cima e mostra as suas partes. Fica naquelas posições indiscretas. Como é só a mulher lá, a pessoa se sente bem. Mas esse mesmo cliente, ou seja, 10 ou 20 clientes que tinham ali dentro, iria se sentir mal por causa de um, por causa dessa posição, justamente que ela vai ficar. Não é que a pessoa seja preconceituosa. Porque aí a gente já entraria em outro debate, né? Se essas pessoas que se dizem, não, eu me sinto uma mulher, mas ela fica excitada quando vê uma mulher biológica, porque a gente tem comprovações que sim, né? Tem algum estudo científico que não, Davi, mas você tá errado, tá provado que eles não têm atração. Então, não é bem assim. Tanto é que, a gente falou dessas matérias aqui, né? Nos Estados Unidos mesmo, resolveram colocar os homens que se sentem mulheres junto com as mulheres biológicas. E o que foi que aconteceu? Mais de 20 presas ficaram, mais de 20 detentas ficaram grávidas. Ficaram prenhas. E aí? Então, essa falácia que não, não, não existe. Então, um monte de mulher ali, você coloca uma pessoa biologicamente homem ali. Ele vê as posições. Ele mesmo pode ficar numa situação constrangedora ou não, né? Então, veja a senhorinha falando e seguida a gente volta. Excelência, considerando que foi dito pela representante, pela requerida, eu gostaria de perguntar, requerida, se ela confirma o depoimento no boletim de ocorrência, posso mencionar, inclusive, o ID, que é 53503521, em que a requerida diz que seu salão só atende mulheres desde a sua fundação e não teria agido por preconceito, e sim porque seu salão é exclusivo para mulheres. Diante dessa declaração, ela confirma que a negativa de atendimento somente se deu por indisponibilidade de agenda? Não, não teve essa fala. O atrito, eu posso responder? Eu procuro, então, qual que é o ID, doutor? 53503521, está lavrado no boletim de ocorrência. Eu vou compartilhar para a senhora o boletim de ocorrência agora, para a senhora dar uma olhada. Se não me engano, essa foi a narração da senhora, da autora. Não está escrito aqui, doutora, se ela conferir aí. Vou beneficiar. Vai aparecer, então, doutora. Ah, sim. Na página de baixo, silêncio. Aumenta um pouco. A senhora está vendo, dona Edmar? Eu tenho retinopatia diabética, então, eu não leio. Mas a moça pode ler para mim? Eu vou ler para a senhora, se eu tiver conta de enxergar também. Deixa eu... A senhora está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Eu acho que tem um pedacinho lá em cima, viu? Eu vou ler para a senhora. Compareceu no endereço dos fatos a MP do sargento Nélio Martins e Cabo Guedes, que fizeram contato com as partes e encaminharam a base comunitária para registro. Segundo a vítima, teria entrado na condição de cliente no estabelecimento eterno feminino, salão de beleza, teria se sentado, contudo o tempo passou e ninguém a teria atendido. E foi a recepção para perguntar se havia horário na data de hoje para fazer as unhas. Que a pessoa que fez o atendimento informou que não pode atender, dizendo que a vítima seria um homem. E por isso não seria feito atendimento, pois o salão é exclusivo desse para mulheres. Que questionou o atendente com que direito ela afirmava que a vítima seria um homem. Onde Edmaria entrou no diálogo e disse que teria que apresentar documentos que comprovassem que ela que não seria um homem. Que não deveria estar naquele local por ser um homem. Que questionou se no local eram atendidas transgêneros, travestis e travestis. E a proprietária disse que não. Que houve uma discussão se o fato seria preconceito ou não. Que a vítima se retirou da loja e teria feito um vídeo onde relata o ocorrido. A vítima informa ainda que é pessoa transgênero e não binária. Que é pansexual. Que em um dado momento a loja foi fechada e teriam batido as portas na frente da vítima. Nada mais declarou. Testemunha alega que apenas presenciou a discussão posterior ao fato narrado. Aparece, segundo a equipe do sargento Nélio Martins e Cabo Guedes, que estiveram no local, a representante legal, senhora Edmari, relatou que em seu salão só atende mulheres, desde a fundação. E que não teria agido por preconceito, e sim porque seu salão seria exclusivo para mulheres. Nada mais informou esse ditador e tudo. O doutor está perguntando a respeito dessa última fala, que segundo seria a fala da senhora para o policial. Aconteceu? De forma diferente. A princípio, a pessoa que chegou querendo ser atendida, a Vanessa da recepção, afirmou que não teria horário, porque ele estava acompanhado de duas mulheres que estavam aguardando ele. Então, ela nem percebeu que ele é a que queria marcar o horário. Ela só falou que não tinha horário. Ela nem percebeu se fosse pessoa transgênica, com outro sexo, nem percebeu. Aí ele sentou na recepção e ficou querendo forçar o atendimento. Eu acredito que ele já deveria ter conhecimento, porque as duas senhoritas que estavam aguardando ele, sabiam que o salão era exclusivo para mulheres. Mas esse tema não entrou na minha discussão com ele, não. Porque ele me agrediu, ele me deu um empurrão e eu fui segurada por duas clientes, que também têm a minha idade, eu tenho 65 anos. E aí eu falei com ele, moço, nós não temos horário, nós estamos encerrando. E ele ficou fazendo o maior barraco. Aí é que eu falei, olha, tem um detalhe também. Foi um juiz que me ensinou. Eu posso atender só mulheres. E não sou obrigada a atender outro público. E meu salão é um salão feminino. O salão feminino chama eterno feminino divinal. E ainda que tivesse horário, você está vendo aqui, nós não temos uma sala com repartição exclusiva para a mulher. A mulher vai fazer a unha, ela levanta a perna, aparece as partes íntimas dela. E eu não tenho nada contra você, não tenho nada, mas o salão é eterno feminino divinal. Desde 1983. Fui mostrar a ele o cartaz da portaria, que eu trouxe até aqui para me mostrar. Você pode fazer a gente ver, eu vou mostrar ele para mim. A entrada do salão tem isso aqui bem especificado no vídeo. Tinha, né? Que agora não tem mais. E todas as minhas publicidades, desde 1983, todas que eu achei, está escrito que é salão eterno feminino, exclusivo para mulheres. Porque eu não estudei para cortar cabelo de homem, nem para fazer unha de homem, nem nada. E não sou manicure, eu só corto cabelo. Mas ele ficou muito alterado e aí saiu de lá gritando, xingando, chutando a porta. E agora eu estou aqui para me defender. Como que eu vou atender se eu não sei, cortar cabelo? Falei nisso, mas eu pensei que quem ia ser atendido eram as meninas que estavam com ele, porque elas já frequentavam o meu salão. Sabe? Excelência, considerando tudo que foi dito agora pela Ré, só para confirmar, se ela tivesse o horário, então, a parte autora não poderia ser atendida, porque não era uma mulher. A gente não atende masculino, eu não atendi e não atendo. Eu não tenho especialidade em masculino. Eu só sou formada para atender mulheres. E o alicate para cortar a unha masculina, ele é mais forte, tem que ser mais forte. Além da gente não estar preparada, a gente não tem o material. A unha é mais forte para preconceito. Eu não tenho idade para ser uma pessoa preconceituosa, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E tanto que as meninas que estavam com ele, conheci a minha equipe, ia lá, era atendida pela minha equipe. E é isso. É só mais uma excelência. Foi solicitado o documento para a parte autora, para provar que era mulher, no momento lá dos fatos? Chegou a ser solicitado? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não foi solicitado o documento. O que aconteceu, o que aconteceu, que foi distorcida a fala, foi que quando o policial me perguntou qual o critério que eu usava para selecionar se chegasse uma outra pessoa lá, várias mulheres que são trans entravam e saíam, eram bem atendidas, assim, coisas. E o policial me perguntou qual o critério que eu usava. Eu falei, quando ela, quando chega como mulher aqui, a gente às vezes atende até sem saber se tem outra modalidade sexual. Mas ele chegou a caráter e o motivo do não atendimento não foi ele ser homem. Foi que não tinha horário mesmo. Essa fala não foi usada com ele. Não falamos nada disso. Eu só respondi ao policial quando ele me perguntou. E se chegar um homem querendo ser atendido, como que a senhora passa? Eu falei, major, eu faço o que o juiz me ensinou. Eu pergunto, você tem uma identidade? Se a sua identidade for feminina, eu posso te atender. Porque a especialidade aqui é feminina. Mas com ele, com ele, eu não mencionei isso mesmo porque, do jeito que ele estava alterado, ele ia fazer um rebuco. Certo, então, dona de mãe. Assim, família, é revoltante demais, né? Você vê uma coisa dessa e, repito, se fosse uma lanchonete, se fosse um restaurante, né? Uma loja que fosse, minha opinião seria outra. Agora, uma coisa dessa, o Brasil está indo na contramão. Não, mas o direito do consumidor, não, mas... Cara, é um absurdo o que está acontecendo. A justiça, o juiz, ele tem que justamente prestar atenção nessas outras coisas que envolvem o caso. Mas ignoraram completamente, julgaram com preconceito, meteram uma multa na senhorinha de 10 mil reais. Ela vai ter que pagar isso fora que vai ser corrigido, né? Porque ela ficou recorrendo, isso levou anos, saiu a sentença agora e ela vai ter que corrigir e pagar. Aí eu pergunto a vocês, se fosse depilação. Nós estamos indo na contramão, meus irmãos, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos julgou agora uma grande vitória para os conservadores, para os cristãos de verdade. Uma grande vitória, o pessoal de lá fez a coisa certa, colocou pessoas do bem, né? Uma boa parte de pessoas do bem e eles conseguiram essa vitória. Eu vou ler para vocês e em seguida a gente volta. A matéria foi me enviada por Pedro Nedved, que está arrasando nas dicas, sem dúvida nenhuma. Parabéns ao nosso irmão Pedro. Tamo junto, irmão. E é uma grande vitória aqui para os conservadores, cristãos de verdade. Olha só, Estados Unidos decide que empresas podem recusar atendimento aos militantes coloridos. Ou seja, isso aqui é respeitar, de fato, a individualidade das pessoas. Ora, se eu tenho um serviço, mesmo que ele seja aberto ao público, mas aquilo vai contra os meus princípios, os Estados Unidos agora respeitam. Será que isso tem a ver com a crise que eles estão passando? Eu diria a vocês que com certeza, meus irmãos. Por isso é que eu falo e repito que nessa treta que está havendo aí, eu torço pela treta. Vamos lá. Matéria do Poder 360, 30 de junho de 2023. Recentíssima. A Suprema Corte dos Estados Unidos determinou, na sexta-feira, 30 de junho de 2023, que empresas podem recusar atendimentos a clientes coloridos caso a prestação do serviço represente uma violação às crenças religiosas e às convicções pessoais dos proprietários dos negócios. Por seis votos a favor da sentença e três contra, os juízes norte-americanos decidiram que a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos sobre a liberdade de expressão está acima da lei estadual do Colorado, que proíbe a discriminação em negócios comerciais. O que eles entendem com discriminação, né? Essa palavra é muito pesada, porque quando você coloca discriminação, quem é que quer que outra pessoa seja discriminada? Agora, nós temos esse exemplo aqui no Brasil, que a gente acabou de ver. Uma senhorinha, né, que tem ali o alicade, aqueles instrumentos todos que se usam numa unha para ser usada em mulher, o treinamento para ser usado em uma mulher, os caras querem forçar que ela trabalhe também com homens, sendo que ela pode até acabar machucando a pessoa e tendo prejuízo, danificando os seus instrumentos, que são mais delicados justamente porque o corpo feminino é mais delicado. E pior é quando for para a área de depilação e outros serviços como, né? Então tem que ter um equilíbrio aí que a militância não aceita e quer jogar para o lado do crime, né? E aí, graças a Deus mesmo, que os Estados Unidos entendeu isso, né? Olha, ninguém pode criar uma lei estadual que passe por cima da Constituição Federal. E aí, agora, tá aí. A decisão está relacionada ao caso 303 Creative LLC vs Hellenys. Em 2016, Lori Smith, uma cristã evangélica que dirige a empresa de webdesign 303 Creative, em Little Tom, no Colorado, entrou com uma ação para isentar sua empresa da lei antidiscriminação do Estado norte-americano. Caso um casal do mesmo, né? Da mesma intimidade procurasse os seus serviços. Em entrevista dada ao Colorado Public Radio, em dezembro de 2022, Smith disse que o cumprimento da lei estadual a forçaria a defender um ponto de vista com os quais ela não concorda. A favor das alegações de Smith, o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Ney Kozouk, disse em seu voto que a primeira emenda estabelece os Estados Unidos como um lugar rico e complexo, onde as pessoas são livres para pensar e falar como quiserem, não como o governo exige. Segundo o magistrado, um Estado não pode negar o que a primeira emenda determina. Já a juíza Sônia Sotomayo, que votou contra a decisão, afirmou que a sentença a favor de Smith transmite uma mensagem de que os Estados Unidos vivem em uma sociedade com castas sociais. Ela também alertou que a lógica pode ser usada para além da orientação íntima ou identidade de gênero. A decisão ameaça fragmentar o mercado e permitir a exclusão de outros grupos de muitos serviços. Um design de site também pode se recusar a criar um site de casamento para um casal interracial, por exemplo, afirmou a juíza em seu voto, que é simples, meus irmãos, de rebater o que a juíza disse. Existem aí milhares de pessoas, inclusive pessoas que têm outras escolhas também, que têm sites muito bons. Por que a pessoa exige justamente daquela? Sinceramente, família, se eu tivesse essa opção, se eu fosse casado aqui com outro cara, eu é que não procuraria serviço de um profissional que pensasse assim. Eu ia colaborar justamente com outra empresa que pensasse diferente e que ela, com certeza, apresentaria um trabalho melhor. Eu já disse, é a questão da música. Se eu forço um cara que gosta de brega ao ouvir rock, ele vai colocar qualquer rock lá só para me agradar. Um rock ruim, já outro que realmente curte o estilo, quando eu chegar lá eu vou conhecer outras coisas que eu nem conhecia, porque o cara também gosta. Eu não preciso forçar ninguém, no mundo tem espaço para todos. Isso aqui, meus irmãos, é justamente o contrário do que a proposta realmente apresenta. Que se garanta respeito, que se garanta igualdade, só isso. Agora que não se obriga a pessoa, seja comerciante ou pessoa comum, como estão fazendo aqui no Brasil, a aceitar uma coisa que vai prejudicar ela própria e até mesmo o próprio cliente. Repito, uma pessoa que treine, principalmente na área da saúde e serviço, voltados à nossa estrutura biológica. Você força uma pessoa que treinou em um determinado corpo a trabalhar com outro, no caso um homem e uma mulher, você põe em risco tanto o cliente, como os seus profissionais, a sua empresa e também os seus instrumentos. Então, uma grande vitória aqui nos Estados Unidos. Você viu? Fiz questão aí de tirar a minha cara, mostrar a matéria, né? Para que ninguém diga, nossa, de onde o Davi tirou isso? Está lá no Poder 360. Uma grande vitória para os Estados Unidos, literalmente. Que se torna um lugar onde respeita a opinião das pessoas de verdade. Essa história de querer, não, mas está na lei, está na lei. Mas não foi feito de forma legítima. Repito, isso é um entendimento de pessoas que não foram eleitas para isso. Não foram eleitas para criar lei. É um entendimento do Supremo que, se aproveitando do nosso Congresso, que é corrupto, não tem coragem de pôr os freios necessários que existem democraticamente nessa turma, os caras estão fazendo o que querem. E a gente está tendo que passar por isso, vendo as nossas mães, os nossos pais, os nossos avós, passando por situação dessa, depois de velho, você vê que é um salão tradicional e não se respeita. Aonde é que a gente vai parar com isso, meus irmãos? Agora eu quero saber. Os Estados Unidos estão com esse entendimento. E nós? Nós imitamos tudo que não presta de lá. Aí eu pergunto, e agora que eles fizeram uma coisa certa, ao meu ver? Vai se respeitar aqui no Brasil? Vai se implementar aqui? E aí? Deixa a tua opinião aí, meus irmãos, sobre o que você viu. Mais uma vez, deixa claro. Meu irmão, não ataque pessoas que têm uma opção diferente da nossa. São nossos irmãos, são bem-vindos. E eles não têm culpa do que está sendo feito. Eu tenho certeza para você, que se você conhecer alguém que tem uma opção diferente da sua, com certeza você conhece. E se você perguntar se ele é a favor desse tipo de coisa, você vai ver que não. Essas pessoas só querem viver em paz, só querem respeito. Agora, uma parte, infelizmente, manipulada justamente por esses que vivem de levantar as bandeiras deles e usá-los como teste de ferro, é que fazem toda essa algazarra, né? E no final, o que é que você tem? Você tem mais preconceito, mais ódio contra quem não merece. É isso que está acontecendo. Então, eu penso a você que for comentar, não ataque essas pessoas, porque eles não têm culpa, meus irmãos. Eles não têm culpa. Você sabe que existe uma agenda, ela é global, e ela está sendo forçada. Mais uma vez, eu digo, por isso é que naquele conflito, eu torço pelo conflito. Entende, meus irmãos? É isso. Um abraço, fiquem com Deus e fui!